Os argentinos marcam muito. O Inter tenta jogar. Tenta. Na tabela de Ricardinho e Fernandão, Rafael Sobs perde na frente de Abodanzieri. Uma equipe quando está num bom momento como está a nossa, quando não vai na técnica tem que ir na raça. Um descuido e Palácio quase faz para o Boca. Marino também tem uma boa chance. O troco vem com o Jorge Wagner, defesa de Abodanzieri. A pressão colorada continua com o Tinga e Ricardinho. Do outro lado também tem goleiro. Clemer salva nesta falta de Delgado. Para enfrentar o Boca não é preciso ter apenas qualidade. É necessário ter paciência e acreditar até o último minuto. Paciência para furar o bloqueio azul e amarelo. Rafael Sobs chuta fraco. Estamos nos acréscimos. O árbitro marca a falta de Gago em Tinga. É jogo duro sempre. Você tem uma outra oportunidade, mas é clássico. Na cobrança de Ceará, Rafael Sobs dá um leve toque e Fernandão faz o gol da vitória no último minuto. Acreditar sempre. Esse aqui é o nosso lema. A gente não desiste nunca. Os argentinos, além de marcar, também reclamam. Desta vez é a falta que originou o gol. Abodanzieri é expulso. Os quase 40 mil torcedores não tem nada a ver com isso. Festa colorada. Gaúcha. Brasileira.